Bom dia, gente! Vou começar mais um vlog pra vocês. Hoje é quinta-feira e vou começar um vlog de faxina. Primeira faxina do ano, né? Já vou começar organizando essa casa que tá precisando, que desde a viagem... Eu... Desde a viagem, né, eu ainda não fiz faxina, só fui organizando, mantendo. Mas hoje eu já gravei o vídeo de comprinhas pra vocês. Olha só a bagunça que está aqui, meus amigos. Vocês estão achando que é fácil? Não é fácil, não. Mas eu vou organizar tudo aqui com vocês. Vou mostrar a faxina, que eu sei que vocês gostam e eu também. Só que esse vídeo dá muito trabalho, então já vai deixando o like aqui, porque eu sei que vai ser trabalhoso. Então bota o dedo no like aí e bora começar a organizar essa casa. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é colocar esse jogo de lençol pra passar uma água com amaciante. Que eu já vou colocar ele na cama hoje. Já quero usar ele. Eu vou aproveitar e abrir, né? Mostrar pra vocês. Aí eu vou colocar só no amaciante pra lavar. No ciclo economia de água da máquina. Já era, gente. Olha, vai dar certinho o porta-travesseiro. Dessa cor. Tira a perna daqui. Quase. Tira a perna daqui. Tira a perna. Amém. Primeira parte, gente, já tá lá, né, que é o lençol batendo. Eu vou pegar essas coisas aqui, guardar, né, colocar tudo aonde vai ficar, porque tá muita bagunça aqui, né, essas coisas aqui também, vou ver, aí depois eu vou tirar a roupa de cama e tudo mais. Vou mostrar como é que tá a casa pra vocês, gente, tá uma bagunça, mas sim uma bagunça mesmo, ó. A cozinha tá essa bagunça aqui por conta da louça da janta, ontem foi aniversário do meu pai, eu fui, fiz um bolo pra ele, levei lá, só que eu não tava gravando o vlog, né. Aí já acabou aqui, ó, o bolo, vou lavar aqui. Aí tem as coisas novas pra mim lavar também, ó, arranquei aquele papel, ficou um pouquinho de cola, mas já eu arranco. Ali tá acabando de centrifugar o jogo de cama, né. Esses tapetes eu vou trocar todos, que estão imundos, imundos. Vou trocar eles. Já separei até aqui os que eu vou colocar depois, ó. Vou colocar já os novos, que eu já quero usar. Os da sala eu vou deixar. Tenho que lavar essa manta também. Tenho que tirar tudo, gente, porque tá sujo. Ó, no quarto tá essa bagunça, eu vou trocar essa roupa de cama. Vou ver se eu coloco o blackout aqui. Os da sala, gente, eu vou ter que esperar pra colocar, porque eu tenho que comprar o varão, que eu não tenho, né. Mas do quarto aqui eu já vou tentar colocar depois, se der tempo, né. Eu vou ver se eu não vou tá tão morta. É, eu vou ver se eu tiro esse lençol, coloco a capa do colchão. Esse quarto aqui tem algumas coisas pra me levar pra lá ainda. Esse aqui tem que deixar separado. Tenho que tirar o pó daqui. Tenho que organizar aqui. Essas toalhas eu já vou colocar pra usar hoje, que eu quero tudo novo hoje pra colocar em casa. A capa do colchão tá aqui. Tenho que organizar pra vocês verem, gente. Tá uma bagunça aqui só. Se der tempo, eu vou lavar o banheiro hoje. Tô querendo lavar. E é isso, gente. Bora, bora. 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 Tchau. Tchau. Gente, olha a bagunça que tá nessa mesa. Já coloquei o espelho aqui, que ele vai ficar aqui. Esse ventilador, de vez em quando a gente tá usando à noite, porque esses dias não tava muito calor aqui, aí não tava ligando o ar, né? Aí usamos o ventilador. Aí a gente coloca aqui em cima da mesa, pro vento ficar melhor na gente, né? Tem que organizar aqui. Tem coisa que eu levei pra viagem aqui dentro ainda, ó. Tem que guardar essas coisas, organizar. Muita coisa fora do lugar. Mas é assim mesmo, né, gente? Quando viajo, tudo fica bagunçado. Não sei nem por onde começar. Acho que eu já vou organizar essas maquiagens aqui de volta. Esse espelho acho que eu vou deixar lá no outro quarto agora. Ó o que aconteceu com ele. Ele quebrou esse outro lado aqui. Dá pra usar ainda, mas o outro ali maior é melhor pra se maquiar. Esse daqui tá naquele lado que aproxima, sabe? Mas de vez em quando é ruim pra se maquiar. Aquele brinquinho que eu comprei. Pra levar pra viagem quebrou, gente, ó. Quebrou a pedrinha. Não sei se eu consigo arrumar. Não sei se vocês vão enxergar, mas bem aonde encaixa o... Cadê? Aqui é onde encaixa o brinco, ó. Aqui é a bolinha. Quebrou, ó. Mas não sei se eu consigo arrumar. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E tirar as coisas ali da hack também Aproveitar que eu já tô aqui no pique Já fazer isso Senão vai ficar mais uma semana aí A decoração de Natal Já passou Bora iniciar mais um ano, né? E com fé em Deus vai dar tudo certo E aí 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 Primeira parte ok E aí E aí E aí E aí E aí Tudo tirado do pó, tudo limpinho Tirei tudo pra lavar Até a manta aqui do sofá Vou passar o aspirador agora no chão Aqui sujou o negócio que caiu da árvore Vou passar o aspirador no sofá também Passar o aspirador em tudo Depois lavar o banheiro Não ia lavar hoje não, mas eu vou lavar tudo Tô fazendo tudo hoje Lavei os tapetes Lavei até os peludinhos aqui do quarto e da sala lá Resolvi lavar tudo, né, gente? Pra ficar tudo limpinho Esse daqui eu vou guardar, né? Que eles estavam bem sujinhos E a outra roupa de cama que tava O pano da sala já tá quase seco E aqui é o... Como é que fala, gente? A capa do colchão de solteiro pra mim colocar depois Eu passei no amaciante também Na hora que a máquina tava no enxágue Daquela ali, aí eu coloquei eles também Passar um amaciantezinho Agora eu vou passar o aspirador aqui Não vou mostrar pra vocês não Mas depois eu vou mostrar aí rapidinho Lavando o banheiro Quase acabando, não vejo a hora, gente Fiz tanta coisa hoje E depois eu vou testar esse negocinho aqui Que compramos Que o Diego comprou lá no 12 Jogar uma aguinha aqui na área Ariel dormindo A juneca fica debaixo da pia Cadê? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, já coloquei todos os tapetes já na casa A casa, gente, tá um brinco, ó Tá maravilhosa, cheirosa Só eu tô abagaceira, né Agora eu vou colocar aqui o jogo de cama E o... a capa de... do colchão de solteiro, gente Eu coloquei, mas pensa no sacrifício É que eu não gravei pra vocês, né Mas, gente do céu Eu pensei que não ia servir Eu achando que ia ficar grande Tava pequeno, mas é que ela é de elástico Ela estica bastante Eu tive que ir colocando o pregador, assim Pra segurar Lá onde fecha o zíper Senão eu não conseguia fechar Tem que ser de dois Mas eu achei estranho Porque quase não coube, hein Ó, primeira vez que eu compro É... porta-travesseiro na van Eu achei mais fino do que o da Andresa Que é o da Andresa que eu comprei lá em Bitinga Aquele que eu tenho Parece que é mais grosso aquele lá E mesma coisa O... o jogo de cama Que eu compro da Santista, né Esse daqui é o da Pernambucanas Eu achei diferente a qualidade Da Santista Eu acho que é melhor Mas esse aqui parece que vai ser bom também Nossa, a fronha ficou nadando aqui O travesseiro Mas deve ficar lindo Só a cortina, né, gente Que eu só tenho essa daqui Vai ficar nada com nada Só se eu deixar só de blackout, né E já tá dando quatro horas, gente Quatro horas Meu Deus E hoje tá tão calor Que já secou tudo Os tapetes Já coloquei Os tapetes no chão Já coloquei O negócio da cama Do sofá lá Ai, parece ser bonzinho Ó, gente Ficou bom Só que ele é um pouquinho menor Que o da Santista O da Santista Que cobre tudo Mas aquele é pra colchão De 20 centímetros O meu, se eu não me engano Tem que ser pra 30 centímetros Mas já foi, né Eu não me engano Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí coloquei umas balinhas ali naquele bombonier e eu achei que deu um charmezinho, né? Coloquei na outra câmera pra vocês conseguirem ver melhor. Coloquei o tapetinho novo, ficou combinando com a mesa, né, gente? Aí ficou lindinho. Amei, amei. Agora deu uma escurecida porque acho que uma nuvem entrou na frente do sol. Mas vamos agora aqui pra sala, pra sala não tem nada demais, né? Eu só coloquei de volta aqui a manta que eu lavei e coloquei o tapete também. Gente, secou super rápido os tapetes, porque eu lavei também. Eu não ia lavar esses, mas eu aproveitei pra lavar, né? Pra deixar tudo limpinho. Eu já tava tudo limpinho, eu ia colocar só esse sujo, aí eu peguei e lavei também. Aqui vocês viram, né, que eu tirei a decoração de Natal, voltou a normal aqui. Agora ficou mais vazio, não sei o que que tá faltando aqui, mas beleza. Ah, eu acho que aquele bombonier era daqui também. Ah, eu peguei umas balas daqui. Deixa eu voltar ele pra cá. Eu peguei umas balas daqui. Mas aí ficou assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ficou bem bom, né? Essa câmera é boa que dá pra vocês terem um pouquinho de noção de tudo, né? Agora vamos para o quarto. E olha só, gente, coloquei aqui o blackout. Gente, ele é bem fininho, bem fininho mesmo. Mas eu gostei, viu? Parece ser uma qualidade boa, vamos ver se vai durar, porque ele é bem fininho. Aí eu coloquei... Deixei só o blackout porque assim, gente, eu achei que combinou mais com a coxa azul. Aí quando eu for usar a rosa, aí eu coloco a rosa junto com o blackout. Gente, maravilhoso! Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês vão ver tudo escuro, né? Mas ele realmente tampa a luz. Vocês estão vendo a luz entrar? Daqui da porta, ó. Realmente tampa a luz, gente. Não passa claridade. Vocês estão vendo? Só tá passando claridade um pinguinho ali. Muito bom. Adorei, adorei, adorei. Aí eu vou deixar só o blackout, né? Pra combinar aqui. E, gente, olha só. Os porta-travesseiro veem um mais escuro que o outro. Ai, gente. Só eu mesmo. Mas finge que vocês não estavam vendo. Às vezes vocês nem estavam vendo, né? Mas eu falei, vocês agora vão ver. Ficou assim a cama. Adorei esse jogo de cama. Ficou bem bonitinho, ó. O outro colchão já tá aqui. Como é o nome disso, gente? Com a capa. Ó, como eu falei pra vocês, eu achei que ia ficar grande, né? Gente do céu! É a medida certinha. E, igual eu falei pra vocês, ele é de elástico, né? Então, você tinha que puxar bem pra conseguir fechar esse elástico aqui. Senão, você não conseguia fechar. Aí, eu fui colocando, assim, pregador, né? Porque eu tava sozinha. Aí, pra mim, fechar sozinha era ruim. Mas aí, consegui colocar. Ficou ótimo. Amei. Só que eu tenho que ter mais uma, né? Pra mim trocar. Quando tirar essa por outro e assim por diante. Mas já adorei. Ficou bem melhor do que lençol amarrado, né? Comenta aqui o que vocês acharam do meu blackout. Só o blackout. Como eu falei pra vocês, eu vou comprar, né? Voal. Vou comprar três voal, né? Porque quando eu for usar, assim, jogo de cama azul, outras cores. Aí, eu coloco voalzinho branco, né? E nas duas salas vai ser voal branco também. Tá escuro aqui já, né, gente? A Luna tá aqui. Junequinha também. Vocês viram aqui? Organizei, mas já coloquei o ventilador aqui de novo. Tava no chão. Aqui estou eu no espelho. Oi, galeres. Aí, tá tudo organizadinho. Tudo tirado do pó. Junequinha chega até desmaiada. Gosta de uma casinha limpa, né, Ju? Vixe, meu Deus. Nem se mexe. Mas o chão, limpei. Tá bem limpinho. Olha só o brilho desse chão. Tava necessitado. Olha a visão aqui da minha sala de jantar. Que linda. Aí, vamos aqui pra esse outro quarto. Coloquei de volta o tapetinho, né? Tirei o pó dali. Aqui não tem nada demais, que eu só tirei aquela bagunça que tava aqui das comprinhas, né? Já esvaziei. Limpei tudo. Limpei o espelho. Tava bem limpex. Não vejo a hora de tomar banho. Gente, que eu tô grudando. Misericórdia. Olha esse chão. E aqui o banheiro. Vocês viram, né? Coloquei já as toalhas novas. A casa toda com coisa nova, gente. É uma delícia, né? Não sei porque tá aberto aqui. Eu sempre deixo tampado, gente. Porque de vez em quando sai cheiro aqui da pia. Mas é tudo limpinho. O banheiro vocês viram, né? Que eu mostrei na hora que eu lavei. Mas tá bem limpinho. Tava precisando, né? Porque por conta da viagem, o bichinho ficou aí sozinho sem lavar. Ali fora eu lavei também. Porque, gente, não tem como fazer faxina e não lavar a área, né? Aí já coloquei meu tapetinho de entrada novo. Lavei aqui em cima da casinha da Ju também. Tava só o pó. Olha que coisa mais linda. Casa mais amor igual lar. Que lindo! E pronto, gente. A cozinha, não mostrei pra vocês, né? Só deixei aqui pra mostrar pra vocês, ó. O escorredor junto com isso daqui. E é bom que de vez em quando não cabe louça. Aí eu coloco aqui do lado, aí ele vai sugar. Só que eu não sei, gente, se toda vez eu vou usar os dois ou só um. E assim por diante. Aí eu vou vendo no dia a dia, né? Mas já gostei muito, ó. Ficou assim, cozinha também toda limpinha. Ó, aqui eu mudei a organização. Ficou meio fora de ordem aqui porque aquela bomboniere tava aqui em cima com as cápsulas de café. Oxe, por que eu ponhei torto isso? Aquela bomboniere ali tava aqui em cima junto com as cápsulas de café. Aí eu acabei de tirar, gente. Que eu coloquei o centro de mesa. Eu achei que ficou vazio. Aí eu vim e peguei o bomboniere. Vou colocar as canecas aqui de volta. Eu não sei, gente. O que vocês acham? Deixei assim, ó. É porque aqui é meio, sei lá, né, galera? Meio... Não sei, mas eu gostei. É que minha garrafa não tá combinando com nada. Ela é rosa, de flamingo. Ela não tá ornando. Se fosse preta, eu acho que estaria melhor. Mas eu não vou trocar minha garrafa só porque ela não tá combinando, né, meus amigos? Se eu tivesse sobrando, até que eu faria isso. Mas não tem. Então, vai ficar assim. Eu gostei também, ó. Só tem as frutinhas. Limpei aqui em cima da airfryer. A minha máquina eu já limpei também, né? Que ela trabalhou bastante hoje lavando... Lavando tapete, não. Tapete eu lavo aqui e só centrifugo nela, né? Pra secar mais rápido. Ó, já até tirei os outros. Hoje o céu tá bem louco. Uma hora nubla, outra hora abre. Aí só tá esses tapetinhos aqui pra secar. Igual, ó, os de crochê ali. Só foi eles que eu lavei na máquina. Os outros peludinho, o outro eu lavei tudo aqui. Aí eu só centrifugo depois na máquina. E ficou bem limpinho, viu, gente? Adorei passar aquele sabão. Porque ele estava imundo e ficou bem limpinho. Bem limpinho mesmo. Aqui eu joguei água também no fundo. Só tá uma leve bagunça aqui que eu tenho que arrumar essa sapateira. Tem que colar ela, gente, porque ela não presta. Ela cai tudo os negócios. E falta só lavar esses paninhos aqui que eu lavo separado. Não lavo com outro tipo de pano, senão pega pelinho, gente. Aí você vai limpar as coisas e fica soltando pelo nas suas coisas. Então é isso, gente. Assim ficou a cozinha. Ah, os tapetinhos, gente. Olha como ficou. Eu deixei esses dois aqui e aquele lá. Porque não vendia desse do grande, né? Aí não tinha como trazer uma passadeira. Mas eu gostei, assim. Coloquei aquele lá porque ele tem a costura verde. Só pra combinar alguma coisinha. Quatro e vinte e dois. E é isso, gente. Vocês viram que já tá tarde, né? Então eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Hoje eu fiz muita coisa, né? Porque tinha que lavar umas coisas novas. Tinha já roupa nossa velha já pra lavar. Roupa de cama, né? Os tapetes estavam imundos. Então tinha muita coisa pra lavar e também muita coisa pra limpar, né? Mas graças a Deus consegui fazer tudo hoje. Aí amanhã eu fico mais de boa, né? Porque amanhã eu tenho que editar vídeo. Bastante vídeo pra editar. Mas é assim mesmo, né, gente? Um dia de cada vez. Graças a Deus deu tempo de fazer tudo. E tá tudo impecável. Não tem sensação melhor, gente. Que casa limpa, sabe? E tudo... As coisas novas, assim... Ai, chega até a gosto, assim, sabe? Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aqui porque deu muito trabalho pra gravar. Deu muito trabalho também pra fazer faxina. Tudo deu muito trabalho. Então já deixa o like aqui e vai dar trabalho pra editar também esse vídeo. Comenta aqui o que vocês acharam das coisas. O que você achou da faxina. Deixa o coraçãozinho, pelo menos, se você não quiser comentar nada. Porque ajuda aqui o canal, tá bom? Comentário. Se inscreve no canal aí pra ajudar, gente. Não custa nada. Compartilha o vídeo pra ajudar aqui também. Porque assim você ajuda, né? O canal, se o YouTube não indica, você vai lá e indica. Aí assim você me ajuda. E não esquece de ativar também o sininho de notificações. Porque quando eu postar o vídeo, o YouTube te notifica. Mas se ele não notificar, temos vídeo quarta e domingo, às 16 horas. Então pode vir aqui que vai ter vídeo novo. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.